Aqui no canal Pretz FC para falar de Palmeiras e Santos. Jogam neste sábado no Morumbi, porque haverá show no Allianz Parque. Então o Palmeiras entrou em acordo com o São Paulo e vai mandar o jogo no Morumbi. Torcida única. Neste momento que eu estou aqui, mais de 40 mil ingressos já foram vendidos. Palmeiras e Santos se enfrentam. O Palmeiras é o melhor na classificação geral do Campeonato Paulista. 11 pontos. Líder no seu grupo. O Santos tem apenas 6. E é lanterna do seu grupo. Está um ponto atrás de Inter de Limeira e Bragantino. E dois pontos atrás do Botafogo, que é o líder do grupo. Olha, eu cheguei em 2007 a São Paulo para trabalhar aqui. Se Deus quiser, farei 16 anos de trabalho aqui. E já cobri vários Palmeiras e Santos. Esse é o de maior distância. E é distância em tudo. Distância em gestão, financeira, técnica, física, eu acho também. Então é o seguinte, há muito tempo que eu não vi uma distância tão grande entre Palmeiras e Santos. Não que o Santos não possa ganhar do Palmeiras. Pode. Não ganha já há um bom tempo. Mas daqui a pouco vai e ganha no Morumbi. Mas hoje a gente pode admitir que é difícil, né? Hoje o Palmeiras está bem à frente. O Palmeiras vem de um título de Supercopa do Brasil, jogando muito bem contra o Flamengo. E é um grupo cheio de jogador vencedor. O mesmo grupo campeão. O mesmo treinador campeão de duas temporadas atrás. E o Santos cheio de problemas. Não terá o Fernandes, não terá o Carabarral, que era titular. Aí o Sotelo está fora do Campeonato Paulista. Situação muito delicada. O caso do Lucas Lima, que eu achei, para nós estava tudo certo. Estava tudo certo mesmo. Mas agora parece que o Santos está recuando por pressão da torcida, que eu acho que isso é uma vergonha. Teve invasão no CT. O Santos não conseguiu treinar um dia. Ambiente péssimo, cheio de dificuldades. Tudo contra o Santos. E tudo a favor do Palmeiras. Então hoje a distância realmente é muito grande. Há muito tempo que eu não via chegar num clássico entre Palmeiras e Santos, com o Palmeiras tão favorito, diante do Santos, para jogar no Morumbi. O Santos pode ganhar do Palmeiras? Pode. Mas eu diria que hoje é difícil. Eu colocaria hoje. Posso me enganar como todos. Porque eu adoro o Santos. Santos Futebol Clube, eu adoro o Santos. Mas no momento, daria uns 80% a 20, 90 a 10 hoje, neste jogo deste sábado. Se o Santos conseguir empatar, vai ser um ponto ganho, sim. Já na largada. Eu acho até que o Santos aceitaria um empate antes da bola rolar. Mas a bola rolando vai ser difícil para o Santos. Então, tomara que o Santos consiga fazer um bom jogo. Mas o Palmeiras nunca foi tão favorito diante do Santos como foi agora. Ah, na década de 90, da era Parmalat. Ali o Santos também tinha bons times na década de 90. Tinha bons jogadores. Conseguia fazer frente. Depois, na década de 2000, na era Neymar. O Santos era melhor do que o Palmeiras. Era melhor. Mas não havia tanta distância assim. Hoje a distância realmente, até pela semana que o Santos passou e nos dois últimos anos que o Santos viveu, lutando para não cair no Paulista, a situação é muito delicada. Reage, Santos. Mas nesse jogo, a situação é dura. Palpitar e brincar sempre. 2x1, Palmeiras. É o meu palpite para o jogo deste sábado que eu vou comentar na rádio Bandeirantes. Obrigado pelo carinho de todos por aqui. Que vocês nos acompanhem na rádio. E que deem like aqui. E que sejam sempre conosco aqui no canal Pretzel FC. Um grande abraço e que seja um grande jogo para palmeirenses e santistas. Até a próxima.